Vídeozão de hoje aqui no canal ProLife 21, chegou o dia galera, chegou o dia, dia de que ProLife? De devolver o Nibus, né galera, de devolver o Volkswagen Nibus. Pô ProLife, tu tá feliz cara? Ah galera, eu tô feliz pra caraca pela oportunidade, a sinceridade total. Muito obrigado aí a Volkswagen por nos conceder aí por 15 dias o Nibus, né cara? Fiquei feliz pra caraca por essa oportunidade aí, mas um pouquinho triste a gente fica, né cara? Eu queria ficar mais com o carro, confesso pra vocês, gostaria sim de ficar mais com o carro, porque... Pô, é gostoso cara, eu fiz diversos vídeos nesse carro aqui, falei tudo que eu tô sentindo nesse carro. Cara, é um carro gostoso, bom, o motor atende bem, argela pra caraca, cara, tem diversos vídeos no canal sobre isso, tá? Se você estiver buscando informações sobre isso, vai lá nesses vídeos que tá bem completinho, tá bom? Esse aqui é um vídeo da devolução, né cara, do Nibus, vou contar também pra vocês uma coisa que aconteceu. Hoje, na entrega do carro, na devolução do carro, vocês não vão acreditar, vou falar também. É, mas ProLife, você tem vontade de pegar outro carro lá com eles? Galera, vontade eu tenho demais, cara, demais mesmo. Vou falar um carro que também quero pegar com eles lá, eu gostaria muito de estar pegando, tá? Você é muito bem-vindo. Assim, eu tenho muita vontade, mas não depende, no caso, de mim, né galera? Então, assim, tô aberto, se eles quiserem prestar algum carro pro canal, pra gente estar avaliando, pô, vai ser super bem-vindo, cara, vai ser super bem-vindo mesmo. Vou ficar aberto, vou ficar aberto aqui a qualquer coisa, se eles falarem alguma coisa com a gente, com certeza eu vou aceitar. Um carro que seria muito, mas muito mesmo bem-vindo aqui no canal, sabe qual é? É uma caminhonete, vocês já sabem, né cara? Caminhonete, Volkswagen, o que que vocês falam, hein? É, rapá, aquela V6, Amarok V6, cara. Eu tenho muita, mas muita vontade de trazer uma caminhonete grande pro canal. Vocês sabem, na verdade, que eu trouxe já caminhonete pequena, que foi Voyage, foi Voyage, Voyage que eu trouxe pro canal. Só que eu tenho muita vontade de trazer uma caminhonete grande, cara, pro canal, muita mesmo. Tenho muita vontade de conhecer, de saber como é dirigir uma caminhonete grande. Você tá na visão lá de cima, tenho muita vontade de saber. E pô, Motozão V6, galera, caraca, irmão. Ela é muito bruta, eu vejo em diversos vídeos, galera. E o desempenho daquele carro, cara, é animal. Eu fico muita vontade de pegar e dar uma acelerada com aquele carro. Pegar e enfrentar terreno, esses terrenos ruins mesmo. Porque eu sei que ela vai levar, parceiro. Ela é pra esses desafios mesmo. Então, assim, se vocês quiserem, mano, emprestar uma Amarok V6 pra gente, oi, irmão, super bem-vindo. Já pensou pro liveão de Amarok V6 no canal? Super bem-vindo, tá? Então é uma caminhonete mesmo que eu tenho muito desejo de conhecer. Vamos esperar, vamos ver, né, galera, vamos ver. Então, tamo devolvendo níveis hoje, né? Cara, vou contar aqui pra vocês o que aconteceu hoje. Eu saí de manhã, eu falei, cara, vou acordar de manhã pra gravar, porque eu tenho que devolver o carro à tarde lá pra Real Volkswagen. Falei, vou acordar de manhã, vou gravar um vídeo. Eu saindo de casa, galera, eu saindo de casa, saindo de casa, eu liguei o carro, apareceu essa informação aqui no painel, ó. Perda de pressão, pneu traseiro esquerdo. Pro live, o que que é isso? Esse carro, ele tem sensores nos pneus pra medir a pressão. Pra sempre quando ficar a calibragem baixa, te lembrar pra que você tem que calibrar pra rodar sempre na calibração correta, tá? Que você tem diversos benefícios de rodar na calibração correta. Não dá desgaste errado no pneu, economia de combustível, entre outros, beleza? Dirigibilidade. Então eu vi esse aviso, eu falei, cara, estranho, porque especificou bem, ó, pneu traseiro esquerdo. Esquerdo, traseiro. Aí, beleza, eu saí de casa normal, fui lá e encheu o pneu. Falei, vou parar no primeiro post que eu ver e vou parar e vou encher. Aí eu parei, calibrei todos os pneus, cara. Calibrei todos os pneus, só que aí a mensagem não apagou. Aí eu, iiii, caraca. Aí eu desliguei o carro, liguei o carro, a mensagem não apagou. Falei, caraca, irmão. Aí, beleza, eu fui lá, fui lá analisar esse pneu que ele tá falando. Eu vou mostrar pra vocês o que que tem lá. Vou mostrar, mas eu vou falar aqui primeiro. Sabe o que que tem lá? Sabe o que que tem lá? Um metal que eu não sei identificar. Eu só vi a ponta do metal pra fora e tá furado o pneu. Vocês acreditam, galera? Mas não tá aquele furo que o pneu, ah, sai estraçolando na pista, esvazia tudo. Não, tá aquele furo que ele vai esvaziando bem, bem devagar. Entendeu? É, tanto que esvazia bem devagar que eu consegui sair de boa, de manhã de casa, cheguei no posto, o pneu tava mais vazio? Tava, dava pra ver que tava mais vazio, mas não tava no chão. Longe de estar no chão, entendeu? Quer dizer, cara, vocês sabem que o Goleta, ele tem uns três macarrão. O Goleta tem uns três macarrão no pneu. Não sei qual pneu lá, mas tem três pneus com macarrão. É, foi parafuso, prego, já furou tudo aquilo lá. Aí vocês sabem que o i30 também tem parafuso. Tem parafuso? É, tem parafuso. Eu não coloquei macarrão. Por que eu não coloquei macarrão no i30? Porque o i30 não tá esvaziando. Ele não tá esvaziando. O i30 tá segurando. Ele tá esvaziando natural do carro mesmo. Mas ele não tá esvaziando por causa do parafuso. Então eu deixei o parafuso lá mesmo. Entendeu? É, inclusive ele tá até ali atrás, galera. Eu tô levando o meu amigo, ó. Ele tá com o i30. Porque eu vou deixar o Nivus lá na Volkswagen. E a gente vai embora de i30, tá bom? É, cara. Parando ali eu vou mostrar pra vocês. Pô, fiquei triste, galera. Fiquei triste porque... Pô, sacanagem, né, cara? Eu tenho um azar com esses negócios, cara. Parece que eu tenho um imã. Quando eu entro no carro, eu tenho um imã nos pneus, cara. Parece que eu até coloco o imã nos pneus pra atrair metal, pra atrair ferro. Caraca, é magnético. Eu sou magnético agora, né? É possível. Caraca, eu tenho um azar com esses negócios de prego, de parafuso. Agora é uma chapa de fio. Eu vou tentar apontar pra vocês. Vou mostrar, na verdade, tá? Vou parar num posto ali que eu tenho que abastecer, tá, galera? Tenho que abastecer, ó. Tá na reserva, tá com uma autonomia de 30 quilômetros. Vou parar num posto ali e abastecer. E depois a gente vai parar lá na Real Volkswagen, tá? Vamos que vamos, então. Parando ali eu mostro pra vocês esse... Parafuso, sei lá. Esse metal aí, cara. Que mancada, né, galera? Enfim, vamos que vamos, vamos que vamos. Aí, galera, paramos aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha aqui, Juan. Olha que absurdo, cara. Não dá pra acreditar nisso, cara. Não dá pra acreditar nisso. Olha isso, galera. Caraca, o que que é isso, cara? Eu não tô conseguindo identificar o que que é isso. É um pedaço de aço, alguma coisa. Esse aqui é um pedaço de garfo, de faca, sei lá. Cara, galera, eu não acreditei, mano. Quando eu vi isso aqui, eu falei, mentira, cara. Pô, pneu novinho, cara. Ainda bem que não foi na viagem, né? É, não foi na viagem, não. Isso foi aqui. Isso foi pelas vozes aqui mesmo. Galera, olha o tamanho do negócio. Não, nem deixa assim, é. Não, nem enxerga, né? Tirar isso aí, vai vazar tudo. Tá vendo, cara? Ele mantém, ó. Ele mantém, ó. Só que, né, com o tempo ele vai esvaziando. Caraca, fiquei bolado demais. Vamos lá, mano, vamos lá. Vamos continuar, galera. Parei aqui pra mostrar pra vocês, né? É, falei que ia mostrar. Cara, pô, mano. Fiquei chateado, rapaziada. Caraca, mano. Eu sou muito azarado com isso, cara. Cara, eu sou muito, mas muito azarado mesmo, cara. Não dá pra entender, mano. Porra, o carro que eu pego é o furo pneu, cara. Meu Deus do céu. Enfim, rapaziada. Eu vou abastecer ali, tá? Olha lá, tá dando o aviso lá, ó. Perda de pressão. É, vou abastecer ali pra gente levar o... Chegar lá na real. Aí eu vou falar o que que houve, essas coisas, tá? Aí saindo de lá, eu vou falar pra vocês o que aconteceu, isso e aquilo, beleza? Chegamos, hein, galera. Chegamos aqui. Vamos deixar o Nivus e vamos sair de Amarok, será? Já caô. Ainda não, mas eu tenho vontade, tenho vontade. É isso, rapaziada. Vamos parar o Nivon aqui, ó. Aqui que a gente tirou ele, lembra? Aí tá um T-Cross aqui, ó. Aqui na real. E aí, parceiro? Aqui na real Volkswagen. É, quer comprar o Nivus, parceiro? Aí, ó. Só colar aqui, ó. Tem test drive do Nivus. Tem test drive do T-Cross. É, irmão. Só tu ver qual... Se encaixa melhor, rapaziada. Vou parar ele ali, ó. Eu peguei ele quase ali. Vou parar ele ali, galera. Ele branquinho. Lembra do dia que eu peguei ele branquinho ali? Ele tava ali mesmo, ó. Tava ali, ó. Aqui? Tava aqui, ó. Aqui, ó. A gente tava até nessa vaga aí. Vou parar até aí de novo. Tava nessa vaga mesmo. Branquinho. Falei, ó. Caraca, mentira que vai ser nossa. Cara, ó. E pegamos ele com dois mil e... Não, com dois mil não. Pegamos ele com vinte e trinta e poucos quilômetros, eu acho. Ui. Agora ele tá, galera, no total, dois mil seiscentos e dezenove quilômetros, tá? Então rodamos aí dois mil e quinhentos e poucos quilômetros, tá? Com ele. Rodamos bem, cara. Rodamos bem. Fomos pra Sampa. É isso aí, galera. Divertimos para caraca aí com o Nivus. Vamos deixar ele aqui. Vamos finalizar as paradas. Vamos que vamos. Já estamos de volta aqui na ProGarys de 2.0, que está agora com menos um carro. É isso aí, cara. Terminamos de entregar o Nivus lá para a Real Volkswagen. E aí, ProLife, será que vem outro carro por aí? Será? Será? Não sei, galera. Gostaria pra caraca. Gostaria mesmo que viesse outro carro, mas não sei, tá bom? Bom, se tiver alguma a pintar, alguma novidade, alguma coisa, pode deixar que vocês vão ficar sabendo, tá? Segue lá no Instagram para ficar sabendo de tudo também antecipado, porque lá, ó, acontece, eu posto lá para a galera ver, beleza? Segue lá, então, ProLife21. É o meu Instagram, tá? E o furo lá no pneu, ProLife, o furo no pneu, cara, o que aconteceu? Galera, o furo no pneu lá, eles vão consertar, tá? Isso aí eles falam que não tem problema, não. Eles vão pegar, vão consertar tudo bonitinho, deixar padrão, tá? Mas, cara, eu tenho um azar, hein? Vamos conversar aqui. Eu tenho um azar, né, cara? Caraca, mano, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu atraio, eu atraio ferro, não é possível, cara. Entra parafuso, prego, aquilo ali que parece que entrou foi tipo um pedaço de lata, de alumínio, não sei, cara. Estranho, estranho, não sei. Bom, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. Conseguimos aí entregar um Nivus pra galera da Real Volkswagen. E aí, gostaram do Nivus, cara? Eu gostei pra caraca pra falar real pra vocês. Bom, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, amassar o like com tudo. Vejo você no próximo videozão aqui no canal ProLife, Tio. Até o próximo vídeo. Fui!